Neste vídeo, nós vamos falar sobre variáveis aleatórias. Vou escrever aqui. Variáveis aleatórias. E o que é que é uma variável aleatória? Ao início pode parecer um pouco confuso, porque não é daquelas variáveis que nós estamos acostumados a trabalhar em álgebra. É uma coisa completamente diferente. Então, o que é que é uma variável aleatória? Uma variável aleatória é uma forma de, dado um certo fenómeno aleatório, atribuir valores, valores numéricos, a certos acontecimentos. Então, vamos supor que nós temos um certo fenómeno aleatório. Podem ser várias coisas. Pode ser, posso ter uma moeda e lançar essa moeda ao ar. Posso ter um dado e lançar um dado. Pode ser a previsão de chuva, se vai ou não chover amanhã. Este tipo de coisas. Então, se nós temos um fenómeno aleatório, temos certos acontecimentos. Vamos supor que é uma moeda. Sair, não sei, sair cara é um certo tipo de acontecimento. Então, eu tenho certo tipo de acontecimentos. E quero associar a estes acontecimentos um certo número. Um certo valor. E é isto que é uma variável aleatória. Mas vamos ver um exemplo concreto. Vamos supor que nós temos uma moeda e que atiramos a moeda ao ar. Vamos definir uma variável aleatória que vamos chamar x. Normalmente, designamos as variáveis aleatórias por uma letra maiúscula. E vamos dizer que x vai valer 1 se sair cara. E vamos atribuir o valor 0 se sair coroa. Então, reparem. Nós aqui pusemos o valor 1 e o valor 0, mas podíamos ter posto 100, não sei, e aqui 703. E ainda assim seria uma variável aleatória. Mas não é muito comum. Não seria muito natural, digamos. O normal é nestas coisas de moedas colocarmos 1 ou 0. É o que dá mais jeito. Então, reparem. Esta variável aleatória, ao acontecimento de sair cara, ela atribui o valor 1. E ao acontecimento de sair coroa, ela atribui o valor 0. Vamos ver outro exemplo. Vamos supor que nós temos 7 dados e lançamos estes 7 dados e vemos o que é que sai. Ou seja, que face é que saem viradas para cima. E vamos definir y. Y é a nossa nova variável aleatória como sendo a soma. Definimos a variável aleatória como sendo a soma dos resultados do lançamento de 7 dados. Então, o que é que nós fazemos? Temos 7 dados. Atiramos estes dados. Isso é um fenómeno aleatório. Não sabemos o que é que vai sair. Depois vemos quais é que são as faces que ficaram viradas para cima. Somamos o número de pintas que ficou virado para cima em cada um dos dados. E isso é o valor do y. Ou seja, mais uma vez, estamos a associar certos acontecimentos a certos valores numéricos. E agora vocês podem perguntar-se. Então, mas para que é que servem as variáveis aleatórias? Bom, é que se nós associarmos a certos acontecimentos de um fenómeno aleatório, associarmos um número, então é mais fácil começarmos a fazer matemática, começarmos a utilizar notação matemática para estudar este tipo de fenómeno aleatório. Reparem no seguinte, imaginem que eu queria calcular a probabilidade queria calcular a probabilidade da soma dos resultados do lançamento de 7 dados ser menor ou igual a 30. Então, se eu não tivesse esta variável aleatória, eu iria escrever probabilidade e agora teria de escrever aqui o acontecimento. Ou seja, a soma dos resultados, etc, 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 ser menor ou igual a 30. E isto era uma forma, digamos, complicada de escrever. Reparem, agora que temos este y definido, esta variável aleatória, podemos dizer simplesmente qual é que é a probabilidade do y ser menor ou igual a 30. E já está, é muito mais fácil de escrever. Fica muito mais limpo, de certa forma. Reparem que agora podíamos fazer contas e podíamos tentar perceber quando é que, de facto, y é menor ou igual a 30. Ou também podíamos, imaginem, que alguém se perguntava qual é a probabilidade do y ser par. E cá está, também é mais fácil de descrever desta forma. Agora, o que gostava mesmo de chamar a atenção é que este tipo de variáveis são diferentes daquelas variáveis que nós consideramos em álgebra. Vamos supor que eu escrevo x mais 5 igual a 6. Isto é uma equação. Ou poderia escrever, não sei, y igual a x mais 7. Reparem que aqui o x e o y são variáveis. São variáveis daquelas que nós usamos em álgebra que se costumam escrever assim com estas letras minúsculas. Aqui, por exemplo, nós podemos atribuir valores a x. Podemos resolver para x, chegar à conclusão que o x tem de ser 1. Ou, por exemplo, aqui nós podemos pensar que o y é função de x. Também podemos atribuir valor a x e ver quanto é que sai aqui para y. Portanto, este é o tipo de coisas que se faz em álgebra. Mas não é o tipo de coisas que nós estamos aqui a pensar. Aqui estamos a pensar em variáveis aleatórias. Uma variável aleatória pode tomar vários valores. Pode tomar muitos valores. E cada um destes valores pode ser tomado com uma certa probabilidade. E nós podemos perguntar-nos qual é que é a probabilidade de uma certa variável aleatória ter um certo valor. Ou ser menor ou igual a um certo valor. Esse tipo de coisas. Isto são variáveis aleatórias. O tipo de variáveis que nós usamos em probabilidades.